O estilo reacionário, estilos em pauta, já sorriu bastante, observou que as pessoas às vezes escrevem de acordo com o seu viés, ou a sua forma de entender a própria notícia, um texto informativo, a morte de um sujeito, visto sobre vários aspectos. Veremos agora o reacionário, ou seja, aquele elitizado que olha as coisas apenas pensando no seu, entre aspas, umbigo. Sim, o reacionário é o elitista, é aquele que vive no seu mundinho acreditando que não é o sol que faz qualquer função para ele, ele é que é o sol de todas as pessoas, ou seja, as coisas giram ao redor dele. Curioso isso, não é? Então, olhemos com carinho o estilo reacionário. Os moradores da Lagoa Rodrigo de Freitas tiveram nesta manhã de hoje o profundo desagrado de deparar com o cadáver de um vagabundo, que foi logo escolher para morrer de bêbado, um dos bairros mais elegantes desta cidade. Como se não bastasse para enfeiar aquele local uma sorte da favela que nos envergonha aos olhos dos americanos, que nos visitam ou que nos dão a honra de residir no Rio de Janeiro. É o estilo reacionário, sim. Em nenhum momento se preocupou com uma vida que se foi. Em nenhum instante valorizou o indivíduo. Pelo contrário, colocou-lhe adjetivos bastante pejorativos. Vagabundo e bêbado. É o estilo perigoso esse, o estilo reacionário. Cá para nós, não vale a pena. A não ser que você seja pertencente a esse estirpe, pelega. Não é, não. Tenho certeza disso. O estilo, então. O estilo, então, é muitas vezes muito semelhante ao estilo do mas, do onde, do muito, ou de certas palavras que servem como reforço para o nosso texto. Colocamos aqui o queísmo como um dos grandes vícios do texto. O uso excessivo do que. Se você escreve um texto de dez linhas e coloca seis, oito que, esqueça. É hora de rever esse texto, pois o seu texto está truncado demais. Ou seja, ele peca pela ausência de coesão. Assim como o texto, então, que veremos na sequência. Então, o vigia de uma construção em Ipanema, não tendo sono, saiu, então, para passeio de madrugada. Encontrou, então, o cadáver de um homem. Resolveu, então, procurar um guarda. Então, o guarda veio e tomou, então, as providências necessárias. Aí, então, eu resolvi te contar isso. Ficou com o então na cabeça? Com toda certeza. Choca. Porque sempre é assim. Você, nosso amigo, aluno, moço, moça, que escreve textos. Quando lemos o seu texto, porque você não escreve para você, você escreve para alguém o examinar. Quando lemos um texto, muitas vezes, essas palavras, como o então, ficam batendo em nossos olhos, em nossas retinas. Aí, parafraseando o Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho, tinha um então. E como esse então incomoda? Assim como as outras expressões. Tírias, por favor, não faça isso. A sua leitura textual, o primeiro contato com o texto, após ter sido escrito, é seu. Então, faça-o da melhor maneira possível. O estilo a seguir é irônico, porque é o estilo complexo de Édipo. Sabe aquela pessoa que gosta necessariamente da mamãe? E verá sempre a figura da mamãe, mesmo em uma notícia como essa. Uma desgraça. Um homem morto na Lagoa Rodrigo de Freitas. Onde estará a mãezinha do homem encontrado morto na Lagoa Rodrigo de Freitas? Ela que o amamentou, ela que o embalou em seus braços carinhosos. Embora pequeno, podemos observar esse estilo como um estilo que foge a temática proposta. Não há preocupação com o morto. Há preocupação, sim, com a genitora dele, com a mãezinha. Ela é a situação central. Por isso, o estilo é Édipo. É aquele que busca, não o indivíduo, mas sim quem o gerou e as dores dessa mamãe pela perda do seu filho. Interessante o estilo, mas fora de foco. O que está dentro do foco é o estilo preciosista. Mas esse estilo preciosista, ele é muito perigoso. Porque ao percebermos quem escreve esse tipo de estilo, ou quem escreve assim, é necessário compreender que ele exagera. E o exagero, muitas vezes, ocasiona o que chamamos de redundância no texto. Tenha cuidado com isso. No crepúsculo matutino de hoje, quando fugia solitária, longínqua da estrela d'alva, O atalaia de uma construção civil, que perambulava insone pela orla sinuosa e murmurante de uma lagoa serena, deparou com a atra e lúrida visão de um ignoto e gélido ser humano, já eternamente sem o austo que vivifica. Que lhe pareceu esse estilo? Sim, o estilo de alguém que fala demais e que não diz nada. O preciosismo tem isso. Muitas vezes é interessante utilizar certos termos que fujam ao vocabulário normal. Sim, denota a intelectualidade, mostra que você consegue construir, concatenar bem e tem um vocabulário interessante. Mas o exagero, a linha é muito tênue, o exagero em relação ao uso de palavras, sem dúvida, torna o texto algo irônico. Bom pra você rir, bom pra você sorrir e bom pra discursar. Sabe aquela história de um indivíduo que quer se eleger pra algum cargo diante da plateia e utiliza muitas palavras diferentes? E a claque que ali está apenas bate palmas. Não pelo que o sujeito escreveu, mas pela possibilidade que ele termine logo essa fala e o churrasquinho na sequência alimente a todos. Claro que esse é um grifo meu. Maldadezinha é o nosso humor negro nesse momento. Falando em humor negro, antecipemos o próximo estilo. O próximo estilo que veremos traz esse humor negro. Humor negro e muito inteligente sim, da parte de Nelson Rodrigues. É o estilo Nelson Rodrigues. Direto, objetivo, claro, único e chocante. Observe bem o estilo Nelson Rodrigues. Mas cá pra nós, assim como o preciosista é longo demais, o estilo Nelson Rodrigues é curto demais. Eu ficaria sempre com equilíbrio. Uma pitadinha de termos interessantes e uma pitadinha de Nelson Rodrigues. Claro, a genialidade dele é um outro aspecto que a boa literatura já apresentou pra você. Usava gravata cor de bolinhas azuis e morreu. Sim, rápido, Nelson Rodrigues muitas vezes mostrava a realidade exatamente como ela era. E aí chocava. Não, não falemos mais sobre Nelson porque aí valeria a pena gastar todo um programa e não seria gastar e sim ganhar todo um programa por conta de Nelson. Vamos ao estilo feminino. Eis você, moço. Observe a garota que está ao seu lado. Veja como ela vai sorrir daqui a instantes. Menos de 30 segundos. Imagina você, Tutsi, que ontem eu fui aos Sachas. Legalíssimo, eu dormi de tarde. Com o Tony, pois logo hoje, minha filha, que eu estava exausto e tinha hora marcada no cabeleireiro, eu estava também querendo dar uma passada na costureira. Acho mesmo que vou fazer aquele plissadinho como a Tereza. O Roberto resolveu me telefonar quando eu estava no melhor do sono. Mas o que era mesmo que eu queria te contar? Ah, menina, quando eu olhei da janela, vi uma coisa horrível. Um homem morto lá na beira da lagoa. Estou tão nervosa. Logo eu que tenho horror a gente morta. Claro que você deve ter feito mentalmente um xingamento a este professor que vos fala. Não faça isso. O texto não é meu. O estilo não é meu. Apenas uma ideia. Nem todas as moças fazem isso. Esse estilo feminino parece estar deslocado. Sim, eu concordo contigo, mas não é meu. Por favor, me absolva nesse sentido e entenda que é uma ironia do estilo de escrita. E é curioso porque não se tem também a premissa do morto. Ou seja, a preocupação não é com o que aconteceu. E sim com as várias intercorrências da vida de uma moça ligada a tantos outros fatores. Menos a essência da vida. Ela não gosta de gente morta. O último estilo de hoje, e há vários estilos, poderíamos aqui conversar muitas vezes sobre isso, mas o último estilo é o estilo didático. Sabe aquele estilo professoral, o de explicar as coisas. Observe como ele parece ser explicadinho. Podemos encarar a morte do desconhecido encontrado morto à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas em três aspectos. O texto é do brilhante Paulo Mendes Campos. Sorria com ele, se entristeça com ele, mas entenda que é um texto belíssimo. É uma ideia muito interessante sobre o que é escrever. Agora, fechando o nosso encontro, faça o desafio. Qual é o seu estilo? Como você escreve? Sim. Então, produza um texto e, a partir desse texto, que deve ser fundamentado em uma notícia, infelizmente uma notícia trágica, algo que seja desagradável, escreva e observe como é o seu estilo para relatar a outrem a mesma notícia publicada em um veículo de comunicação, preferencialmente um jornal. Obrigado pela boa companhia ao Projeto Eureka, pré-vestibular público do Estado do Paraná. Reencontramos-nos logo para falar sobre a produção de textos. E eis que o discurso dará sinal de vida. Reencontramos-nos logo para falar sobre a produção de textos. Legenda Adriana Zanotto